Me chamo Alexei Carvalho, sou administrador e quero dar boas-vindas a todos vocês, em especial a todos aqueles que se inscreveram para essa primeira jornada carioca de gestão no esporte. A gente se pergunta, né, o que é gestão no esporte? É uma coisa bastante interessante, até porque quem vive dentro do esporte, às vezes, não tem essa resposta e quem está fora também não sabe. A gente, quando vê o esporte, a gente pode fazer uma separação. Os clubes, entidades esportivas, ligas, academias e, do outro lado, empresas, fabricantes de material esportivo, laboratórios que fazem os suplementos, empresas essas que não promovem o esporte, mas que usam o esporte para buscar seus resultados. Mas quando a gente soma esses dois lados, a gente tem aí a indústria do esporte. E a gestão, ela está mais alinhada com aquela primeira parte que eu falei, que é o clube, que é a entidade esportiva, que são as ligas. E tem também uma pequena confusão quando a gente fala gestão esportiva, marketing esportivo. Porque dentro dessas organizações esportivas, a gente tem o financeiro, a gente tem o comercial, a gente tem o marketing. Ou seja, todas essas partes que compõem o clube, a federação, as entidades esportivas, formam a gestão que, supostamente, está subordinada ao gestor esportivo. Essa noite é muito especial para mim. Eu, em 2017, vim aqui nessa casa, que eu já faço parte desde 2002, e procurei, naquele momento, o presidente da época, o Wagner Siqueira, sobre a possibilidade de promover um seminário aqui nesta casa para discutir o avanço do basquete através da gestão. E foi um evento excepcional e memorável para mim, e também para esta casa e todos aqueles que participaram. Esse é um tema bastante interessante quando a gente fala de profissionalização no esporte, de qualificar, de capacitar o gestor esportivo, mas, ao mesmo tempo, com a realidade, a gente constata que a gente tem muita dificuldade de encontrar cursos, especialização, o conhecimento dessa área. Só para que vocês tenham uma ideia, nos Estados Unidos nós temos hoje mais de 300 universidades com curso de bacharel em administração esportiva. E no Brasil a gente não encontra. Tamanha atraso, mas, como diz aquele ditado, não tem sempre, bem que sempre duro e mal que nunca se acabe. Essa noite é uma noite de agradecimento. Eu quero agradecer ao Conselho Regional de Administração, hoje não pôde estar presente, porque está no Congresso Internacional em Palmas, o nosso presidente Wallace. Quero agradecer a todas as comissões, a todo o quadro do Conselho Regional de Administração, em especial à Universidade Corporativa do Administrador, o nosso diretor, o administrador Wagner Sequeira. Eu sei que ao longo da vida do Wagner, ele sempre teve muitas datas marcantes, casamento, nascimento dos filhos, formaturas, moções, prêmios, mas eu tenho certeza que 3 de outubro de 2019 é também uma data marcante, significante na sua vida, com o primeiro curso da Universidade Corporativa do Administrador aqui no Rio de Janeiro, com a primeira jornada de gestão no esporte. Um curso de extensão, de imersão de 55 horas. O diferencial desse curso, não só pelo corpo docente, pelas matérias que vão ser abordadas, mas principalmente pela qualidade e o alto nível dos professores e dos palestrantes. É como se a gente estivesse juntando o teórico com o prático. A gente... Eu acho que isso aí é o casamento perfeito. E para finalizar, em 2017, quando eu estive aqui, na época o Wagner era o presidente, eu levei a proposta, ele disse, Alexei, ótimo, gostei, vamos fazer. Ele apoiou e a casa toda abraçou. Esse ano, 2019, quando eu estive aqui, conversando novamente com ele, ele falou, Alexei, vamos fazer. Então, dentro das organizações, a gente tem gestores, administradores que são mais conservadores, tem outros que às vezes são um pouco camicazes, né, irresponsáveis, vamos fazer de qualquer jeito. Os tradicionalistas. Mas, o que eu gosto do Wagner, na figura como gestor, é da proatividade, ou seja, não fica em cima do muro. Vamos fazer e vamos fazer, a gente busca acertar, melhora no que tiver que melhorar. Então, muito obrigado pela oportunidade que você me dá mais uma vez, assim como o professor Mauro Macedo. Para quem não sabe, ano passado eu terminei meu MBA em gestão esportiva nos Estados Unidos. Já no meu retorno ao Brasil, liguei para o professor Mauro, a quem eu conheço há muitos anos, técnico de basquete, foi atleta de basquete também, doutor. E falei, Mauro, você que já tem experiência, já carrega isso há vários anos com uma pós-graduação no seu currículo, de você ser o coordenador e professor dentro dessa área. Eu estou com essa ideia, Alexei, o que você precisar de mim, você conta com o meu apoio. Então, Mauro, muito obrigado. E, Tchau, tchau.